E aí o primeiro lance de perigo no jogo foi na área do Iporá, tentativa do Verdão duas vezes com Bruno Melo. A primeira ficou no meio do caminho, a segunda foi na direção do gol e o Luiz Henrique fez a defesa. Depois na cobrança do escanteio, primeiro gol do jogo, Breno Herculano foi lá em cima, de cabeça. Agora não deu para o goleirão do Iporá, o levantamento do argentino Palácios e a testada firme de Breno Herculano. O do Verdão abrindo o placar no Ferreirão. A primeira tentativa do Iporá veio numa bola meio que sem querer, o levantamento para a grande área, ninguém foi. Ela foi parar nos braços do goleiro Tadeu, que sem muita dificuldade fez a defesa. Aí teve escanteio, agora sim, trabalho para a defesa do Verdão. Levantamento, desvio do Rodrigo Milanês. Em cima da linha, o Hugo salvou de cabeça. Fazendo o corte e colocando essa bola para fora. Verdão teve mais uma grande chance, jogadaça de Palácios, que parou na frente do goleiro Luiz Henrique. Mais uma vez a tentativa do Palácios, lindo drible no Pedro Bambu. Foi driblar o Luiz Henrique. Ele foi na bola e fez a defesa para a equipe do Iporá. Mais uma tentativa do Palácios de fora da área, o chute, a bola foi para fora. Finalização do argentino, passou pertinho. Foi pela linha de fundo. O Iporá chegou. Já no segundo tempo, lançamento. Wellington de cabeça mandou para fora. Tentativa estava meio sem ângulo. Wellington, mesmo assim, levou perigo. No cabeceio, camisa número 10. O Goiás tentou de novo. Lançamento para a grande área. Breno Herculano, travado na hora H. Você viu aí, o Breno Herculano tinha o endereço do gol, essa finalização. Chegou bem ali o Gustavo Henrique dividindo. E o Goiás teve mais uma chance. E Palácios saiu cara a cara, mas pegou mal na bola. Foi mal agora o argentino na finalização, mandou para longe. E o Iporá chegou. O Alex Júnior fez grande jogado. O chute foi para fora. Finalização que passou à esquerda do jovem Alex Júnior, da equipe do Iporá. Tentativa mais uma do time poraense. Gustavo Henrique bateu de canhota, a bola desviou. E o Tadeu se esticou todo, fez a defesa. Grande lance do goleiro do Verdão. Estava saindo para um lado, a bola desviou, foi para o outro, mas estava atento o Tadeu. Mais uma jogada da equipe do Iporá, Gustavo Henrique. Iporá ficou pedindo pênalti nesse lance. Mas como podemos ver, a bola bateu na perna ali do jogador do Goiás. E agora o lance do pênalti do Gaia. Fez o corta-luz, Iago Martins foi derrubado. Elmo Rezende pertinho do lance pegou o pênalti. Cobrado pelo Iago Martins e o gol de empate do Iporá. Iago Martins, finalizando ali na direção do meio do gol. Encheu o pé. Se o Tadeu ficar paradinho, faria a defesa. Aí o Iago Martins, autor do gol de empate da equipe do Iporá. Toda a vibração do atacante do Lobo Guará. Mas o Verdão chegou. Hugo tentou o drible, foi travado, mas encontrou Bruno Melo, que cruzou na medida para Nicolás fazer o segundo gol. O gol da vitória esmeraldina, mais uma vez para você. Cruzamento de Bruno Melo e gol de Nicolás. Assistência do estreante Bruno Melo. E finalização do centroavante, não perdoou o Nicolás. Deu vitória do Verdão, 2x1 em Iporá. Toda a vibração do Nicolás e foi isso. O Goiás se reabilitou no campeonato goiano. No Taís.